É, pode falar. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sabe sobre o quê? Nada! Sabe por quê? Porque eu tô com vergonha! Venha pra... Nossa, mãe, nada fez tu falar disso! Não? Sei que você falou uma coisa bonita! Fala, galera! Oi, meus amores! Olha quem está aqui comigo! Esse vídeo já era para ser postado no Dia das Mães, mas como eu tava numa correria muito louca, eu me enrolei. Mas vamos deixar um vídeo como o Dia das Mães. A gente já tá em maio. E, gente, vocês amaram! Muita gente curtiu o vídeo com o meu irmão, de Irmãos Expectativa e Realidade. E eu vi que muita gente pediu nos comentários para eu fazer um de mães. Então, eu resolvi fazer. Minha mãe tocou gravar comigo. Espero muito, muito mesmo que vocês gostem. E só, tipo assim, gente, levem tudo na brincadeira, tá, gente? Porque se vocês me xingarem nos comentários, eu não me responsabilizo, porque é para vocês levarem tudo na paz aí, tá? Eu amo minha mãe demais. É isso aí. Vamos assistir? Filha, vamos acordar? Mãe, não tô muito bem. Não posso faltar hoje. Sério, Fran? Tadinha? Pode faltar, então. Tá bom. Beijo. Vamosemoendo! Vamos! Mãe, vamos acordar? Vamos, pode levantar. Pode ir pra aula já. Tá muito bom. Tá pensando o quê? Imagina. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Putz, minha mãe acabou de me mandar mensagem. Quer saber onde eu tô. A tua é bem de boa, né? Ah, minha mãe é. Ela nem manda mensagem. Desculpa, eu confio em mim. Sorte sua. Pois é. Meu Deus do céu, essa Francine. Some, desaparece, não responde, não recebe as mensagens. Que saco, viu? Nunca mais vou deixar ela sair. Vou tentar de novo. Olha aí. Celular pra quê? Anda com o celular e não deixa ligado, sei lá o quê. Por que não tá recebendo, tá onde? Meu Deus do céu, e será que ela não foi sequestrada? E eu falo pra ela. Se cuide, responda as minhas mensagens. Liga pra mãe, avisa onde é que tá. Não, eu vou ter que chamar a polícia. Não é possível. Cadê o telefone? Não, eu vou ligar o meu nome. Nossa, tem um monte de mensagem da minha mãe aqui. Ela tá desesperada de saber onde é que eu tô pra voltar pra casa. Mas é chata, hein? Meu Deus. Nossa, minha mãe é insuportável mesmo. Mãe, você veio no carregador? Mãe, sim, tá lá no criado mudo do lado da minha cama. Mãe, o carregador não tá lá. Mãe, você veio no carregador? Francine, tá lá no criado mudo do lado da minha cama. Tá. Mãe, o carregador não tá lá. Como não? Você vai ver como eu vou encontrar. Não te falei? Olha aqui, ó. Mas como assim, cara? Ai, será que eu tô bonita? Onde é que o senhorita pensa que vai? Mãe, no churrasco do meu amigo que me chamou pra ir agora. Tá todo mundo lá. Ah, tá bom. Tá, pode ir, mas você cuida então. Tá bom. Beijo. 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 Eu vou abrir aqui, tá? A grade. Eu te ligo quando chegar lá, tá bom? Beijo. Te amo. Mas será que eu tô bonita? Onde é que o senhorita pensa que vai? Mãe, no churrasco do meu amigo que me chamou pra ir agora. Tá todo mundo lá. O quê? Nem pensar. Onde é que você pensa que você vai essa hora aí? Deus me livre, parece que não assiste televisão, não vê notícia. O que você tá pensando? Ah, mãe, não começa. Não começa. Que saco. Meu, todo mundo vai. Só você que tá enchendo o saco. Aham, as estatísticas provam o contrário do que você tá me dizendo. Mas que mané estatística? É só um churrasco, mãe. Um churrasco. Não sabe o tanto detarado que tem por aí. E nem venha com essa conversa porque você não é todo mundo. Mãe, mas para. Meu Deus, que mulher chata. Deixa eu ir. Você é minha filha. E não, não vai. Nossa, minha filha é muito organizada mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mãe, você pegou o meu celular? Peguei sim. Enquanto ela arrumou o quarto, não vou devolver. Ah, mãe, não acredito. Para, meu. Eu não ligo pra minha bagunça. O quarto é meu. Ninguém vai lá. Eu tô feliz assim. Tem que. Tem que arrumar o quarto. Ninguém pode me ver numa bagunça daquela. Pelo amor de Deus. Ah, mãe. Eu tenho preguiça. Eu tenho que mexer no celular. Tem um negócio importante pra resolver. Por favor, me dá. Você tem que sair. Vai sair. Mas vai arrumar o quarto primeiro. Mãe, eu quero o meu celular. Não quero arrumar o quarto. Não. Primeiro eu vou no quarto. Ah. Então é isso, meus amores. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado dessa expectativa versus realidade. Eu acho que vocês se identificaram. Então compartilhem lá no Facebook. Marquem a mão de vocês. Comentem aqui embaixo. Sério, gente. Vamos lá. Compartilha muito esse vídeo pra ele bombar também. Curta o vídeo se você gostou pra gravar mais vídeos assim. Eu tô louca pra gravar mais expectativa versus realidade. Mas basta você dar o seu like aí pra surgir várias ideias na minha cabeça. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que é frisilielke. E claro, curta a fanpage, né? Que também tem várias novidades por lá. É isso aí, mãe. Obrigada. Te amo. E é isso aí. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.